Você dorme bem? Por acaso, quando você chega lá no seu quarto à noite, deita na sua cama, quanto tempo você leva até cair no sono? Me conta aqui, deixa um comentário. Quando eu vou deitar, mais ou menos, eu levo uns 10 a 20 minutos pra cair no sono. Às vezes eu fico com o pensamento um pouquinho acelerado, pensando no que eu tenho pra fazer no dia seguinte, mas logo eu tento parar de pensar nisso, porque senão aí eu não durmo direito mesmo. E quando eu consigo fazer isso, 10 a 20 minutos, eu já tô num sono profundo. Eu, no meu caso, infelizmente eu acordo uma ou duas vezes pra ir no banheiro de noite. Gostaria de não ter que acordar, mas eu volto a dormir muito facilmente. E você também acorda? E quantas vezes por noite? Isso afeta o seu dia seguinte? Nesse vídeo hoje, a gente vai conversar sobre como uma boa noite de sono, ela é capaz de manter a gente saudável. E vou dar dicas muito importantes de como você preparar pra ir pra cama à noite e ter uma noite de sono excelente. Segue aqui comigo. A primeira dica é estabelecer um horário pra ir pra cama todos os dias. Você sabia que se você dormir todos os dias no mesmo horário e acordar todos os dias no mesmo horário, tentar manter esse ritmo, mesmo nos finais de semana, você vai regular o seu relógio biológico. E com isso, você vai ter uma noite de sono mais repousante, você vai relaxar e dormir com mais facilidade. A segunda dica é criar um ambiente acolhedor para o seu sono. Sabe aquele quarto escurinho, aquele quarto aconchegante? É esse mesmo que é o bom pra gente dormir. Então, se o seu quarto for muito claro, usa aquelas cortinas blackout, que elas bloqueiam bastante a luminosidade. Se você não gosta muito dessas cortinas blackout, e seu quarto não é tão claro assim, o uso daquelas máscaras de olho também são muito legais. E uma dica que eu dou aqui, hein? Cuidado com essa máscara de olho. De preferência, aquela máscara de olho de cetim. Porque se for máscara de olho com um pano mais grossinho, pode facilitar você a desenvolver rugas. Além disso, protetor auricular, se você mora em ambientes muito barulhentes. Por exemplo, pessoas que moram em rota de avião, que a rota do avião passa em cima da sua casa ou do seu apartamento. Pessoas que moram próximos da linha do trem. Pessoas que moram no centro da cidade, um protetor auricular vai bem. E um detalhe muito importante no nosso quarto, manter um ambiente fresco. Por acaso você já dormiu nessas noites de calor, e você não conseguiu dormir direito, porque você suava, acordava toda hora, virava de um lado para o outro, não foi um inferno? Manter um ambiente fresco é muito importante para a gente relaxar e conseguir manter uma noite boa de sono. Então, ou liga o seu ar-condicionado, e se não tiver um ar-condicionado, ventilador nas noites quentes, deixa o nosso sono mais tranquilo. Terceira dica, evite celular, tablet. Por que evitar televisão? Porque esses aparelhos, eles emitem uma luz azul. E essa luz azul é capaz de atrapalhar na produção da nossa melatonina, que é um hormônio que está ligado ao nosso sono. Então, a dica que eu dou aqui é, antes de dormir, por volta de uma hora, uma hora e meia, não pegue mais o celular, não pegue mais o tablet, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa mais relaxante. E já que estamos falando de coisas relaxantes, a quarta dica é para fazer coisas relaxantes antes de dormir. Que tal meditar, colocar uma música leve, fechar o olho, pensar nas coisas que você tem que fazer durante o dia seguinte, ou pensar em um lugar bonito para diminuir o estresse, sentir a música, sentir a sua respiração. Meditar é excelente e dá um relaxamento e induz um sono mais gostoso. Se você não gosta de meditar, por que não ler um livro? Ler um livro bem leve, relaxante, um romance, nada de livros de terror, livros de suspense, thriller, porque vai te deixar mais ansioso. E tomar banho quente também é bem gostoso. Sabe, tomar aquele banho quentinho antes de deitar, aí você deita na sua cama, é muito bom. A quinta dica que eu deixo aqui é cuidado com alimentação e bebidas à noite. Por acaso, você já dormiu de noite depois que você jantou tarde? Esse sono, ele foi bom? Não foi, né? Ele não foi um sono pesado, você não demorou a dormir e você acordou várias vezes à noite? Pois é, isso está associado com alimentação. O ideal é que a gente coma de duas a três horas antes de ir para a cama. Por quê? Porque o nosso metabolismo, ele vai ficar todo focado ali na digestão daquele alimento. E aí não vai estar focado na sua noite de sono, no seu relaxamento. Bebida alcoólica também atrapalha o nosso sono. Você pode estar pensando agora, ah, mas quando eu bebo um vinho à noite, eu tenho uma noite de sono maravilhosa. Na verdade, você não tem uma noite de sono maravilhosa. Você dorme, mas não é um sono reparador. Não é um sono benéfico para a sua saúde. Gostou dessas cinco dicas de como melhorar a sua noite de sono? Mas não se esqueça, a prática de atividades físicas regulares também é capaz de manter noites de sono relaxantes. Então, uma frequência de atividade física é muito importante para a manutenção da nossa saúde. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu comentário e ative o sininho de notificação para mais vídeos. Até!